Então não tem jeito, tem que botar nesse chacoalhador aqui, pra agitar sim, então já. Dá pra ver que está sacudindo, se não dá pra ver pelo barulho, eu não teria como sacudir nessa frequência né, então uso meu chacoalhador de tinta, ok, e um pouquinho de thinner e aí elas voltam a uso depois de um ano.